Não existe nada melhor Do que está diante de Deus Pode o mundo se amalar Seguro estou em Ti Seguro estou em Ti Tudo foi criado por Ti Nós também Pra Teu louvor Quero sempre Te exaltar Pois és fiel a mim Pois Tu és fiel a mim Bom é estar Te servindo Com compromisso contigo Nada vai me separar Do Teu amor Jesus Bom é estar Te servindo Com compromisso contigo Nada vai me separar Do Teu amor Jesus Tudo foi criado por Ti Nós também Nós também Pra Teu louvor Quero sempre Quero sempre Te exaltar Pois és fiel a mim Pois Tu és fiel a mim Bom é estar Fiel a mim Bom é estar Te servindo Com compromisso contigo Nada vai me separar Nada vai me separar Nada vai me separar Nada vai me separar Do Teu amor Jesus Bom é estar Te servindo Bom é estar Te servindo Bom é estar Te servindo Do Teu amor Jesus Amém 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 Amém